E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal e eu quero mostrar para vocês, responder a vocês várias perguntas que vocês fizeram aqui no meu Insta, inclusive está aí na descrição, nós sempre vamos no campo de perguntas lá e aqui eu vou trazer para vocês as melhores perguntas, uma coletânea top de perguntas da semana, então vou sempre fazer isso aí, trazer as respostas para vocês de perguntas que vocês mesmos fazem aqui e no Instagram, então bota aqui nos comentários, comenta muito nesse vídeo aqui, uma dúvida que você tem e pode ser que sua dúvida também seja do amigo e eu trago ela, uma resposta top aí para você, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like, um abração, olha o primeiro link aí na descrição, vai ter uma ação top aí, de uma fonte de 200 amperes usina, concorra com R$ 1,50 apenas, tá? Dá essa moral aí, tamo junto, segue o vídeo. Olha, ele fez a seguinte pergunta aí, o médio de 10 Triton SLX 600 é um bom custo-benefício? Rapaz, só tenho a dizer que com certeza, né? É, médios de entrada aí da Triton, porém com a qualidade da Triton, então é com certeza padrão Fifa aí, você vai ficar muito satisfeito, né? Já montando um som aí, custo-benefício com qualidade, né? Que tem um custo-benefício aí que a galera monta aí, que o material é muito inferior, então se tu quer montar um custo-benefício de qualidade, pode usar esse médio aí que vai tocar demais, irmão. Pergunta difícil aí, né? Ele perguntou qual a melhor marca de fonte que você acha, usina ou JFA, tá? Meu gosto, tá? Não é desmerecendo marca nenhuma, né? Eu prefiro a fonte usina, né? Se você quiser que eu faça um vídeo falando o porquê, eu vou fazer o vídeo completo e boto lá no YouTube, tá? Mas a JFA também é uma fonte padrão Fifa, né? Então cada um tem suas peculiaridades ali, né? Então vou deixar a enquete aqui pra vocês, vota aí, prefere a fonte usina ou JFA, lembrando, o intuito aqui não é desmerecer marca nenhuma, como eu sempre falo, né? As marcas são top, você compra aqui, você quiser que você colocar, você vai ficar satisfeito. Acho que eu uso usina já há muito tempo, gosto bastante da usina aí, tá? Minha preferência aí, nesse caso de preferência, minha preferência, não que é melhor uma com a outra, eu prefiro a usina. Ó, eu falei, né? Que uma fonte, eu preferi colocar duas de 100 do que uma só de 200, que é mais clara, isso aí envolve custo, né? Vai ficar mais caro duas de 100 do que uma de 200, com certeza, né? Então se você não tiver condições, pode botar uma de 200 de boa, né? Aí ele falou, é, uma de 500 é fora do limite, não é que é fora do limite, tá? A fonte de 500 amperes agora aí, que a usina tá trazendo pra gente, vai ser show de bola, né? Ela só vai dar os 500 amperes quando precisar dos 500 amperes, então tu ligou na tomada, não vai dar aquele pico, pum, desligar tudo ali, desarmar disjuntor, etc. Então essa fonte da usina que vai vir aí, a de 500 amperes aí vai ser show de bola, então vai ser diferenciada, né? Mas se não tivesse essa tecnologia aí da, que a usina vai trazer pra gente aí, né? Eu já trouxe na verdade, ia ser muito complicado. O que você acha da sonoridade do médio de 10 VPK? É, o VPK, né? A galera me pergunta, VPK que marca é essa? VPK é da QVS, galera. Muita gente aí tá apreciando essa nova linha aí da QVS, que é a VPK, né? O grave de 15, o médio de 12 e o de 10. Principalmente o médio de 10, né? A galera fez vários testes aqui no acoplamento, ele ficou melhor do que muitas outras marcas aí, o médio de 10 da VPK aí ficou diferenciado, né? Eu também gostei bastante dos resultados, mas quero ver no ouvido, não só no Smart, né? Postaram muito resultado aí, trouxeram pra mim muito resultado massa, né? Deu 2 dB a mais do que muitas marcas aí, não vou citar nomes, mas vamos ver na prática, né, galera? Então não adianta ver ali no Smart, tal, 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 ver ali, tem que ver na lapada mesmo, 4 médiozinho acopladinho aí, como é que fica? Então não tive essa oportunidade ainda, mas pelo que a galera tá usando aí, tá gostando muito, VPK vai chegar com tudo aí, tamo junto. Chegaram, né? Já chegou, já tá no mercado aí, show de bola, padrão? Uma pausa rápida nesse vídeo aqui, né? Se você puder me ajudar, primeiro link na descrição, vai no link aí, né? Participa aí na premiação da Fonte Usina de 200 Camperes. Lembrando você, né? Muita gente acha que eu sou o dono da loja aqui, não sou seu vendedor, comissionado, então quem puder me ajudar, nessa moral aí, tamo junto, abração, valeu, segue o vídeo. Ó, cálculo básico aí, né? Tua fonte de 200 amperes, então ela vai jogar 200 amperes hora, então tu tem duas baterias de 150, né? 300 amperes, uma hora e meia, duas horas aí numa carga lenta, aí vai ficar show de bola. Ó, ele me fez uma pergunta interessante aqui, né? Gosto desse tipo de pergunta assim, ó, dá pra substituir um driver de uma polegada pelo médio de 8, o som vai ficar melhor, não é que vai ficar melhor, né? Agora, se fosse um médiozinho de 6 polegadas com plug de fase, ia ficar num padrão de um driver de uma polegada, ia ficar show de bola, né? Você ia acrescentar em só um tweeter, a galera tá fazendo muito esse som 3 vias aí, botando um grave de 12, o médiozinho de 6, pode ser até o de 8 também, aqueles médios de 8 aí, que já são feitos aí pra subir bastante, ele sobe muito, sobe bem, né? Não vai chegar na frequência do tweeter aí, mas você coloca no tweeterzinho, vai ficar show de bola. Até não vou dizer que vai ficar melhor, mas vai ficar com um som bem mais nítido, né? Sem incomodar muito, né? Que os drives de uma polegada, quando você aumenta mesmo, ele acaba incomodando, mas é o gosto de cada um, né? Eu te aconselho aí, fazer esse teste aí, eu te garanto que você vai curtir muito, ou com médio de 8 ou com médio de 6, vai ficar melhor ainda, né? O médiozinho, quanto menor, ele dá um pouco mais de qualidade nas altas. Ó, processador 2436 Bluetooth ou 2848, quais as vantagens de um e do outro, ó? Qualquer uma das vezes que você utilizar aí, a qualidade do som vai ficar praticamente a mesma, o que vai mudar é a forma de se utilizar, o 2436 e o 2848. 2848 vias, 2436 são 4 vias, né? Não que isso vai importar pro seu sistema aí, o que vai importar é o 2848, né? Pra tu fazer um alinhamento top aí, sem muita dor de cabeça, seria interessante botar o processador lá no rack, né? Então você ia gastar um pouco mais com cabos, ia comprar um cabo 6 vias, ia comprar um cabo PP, mais plugues e etc. O 2436, né? Já tem os lançamentos, o lançamento agora da Stetson, que já vem com o visorzinho também, você pode deixar ele no carro lá e conectar o aplicativo e regular, como se ele estivesse lá no teu rack, na hora de alinhar ia ser muito melhor pra dar o delay, etc. E tem o visorzinho também, que dá pra jogar o visorzinho lá no rack, então muito interessante esse processador aí 2436 também, economiza muito. Mano, se tu não tem um testador de bateria, é um pouco complicado, mas dá pra gente fazer com voltímetro e vou deixar a dica aí pra vocês, independente da fonte que você usa, se você usa o TFA, o Zino ou qualquer outra fonte, né? Você vai pegar a sua fonte aí, vai botar o marcador, vai medir ali quanto ela tá antes de carregar, vamos suportar 10 ponto alguma coisa, 9 ponto alguma coisa, morta, vai deixar a fonte carregando 1, 2 horas aí, dependendo da sua bateria e fonte, né? Você vai fazer o cálculo e deixar 2, 3 horas, dependendo da fonte que você tá utilizando e vai medir depois, tirar ela da tomada, aguardar uns 2 ou 3 minutinhos aí, né? Pra bateria se acalmar e medir com voltímetro, vai tá dando 12.6, 12.5, 12.4, dependendo aí da durabilidade já aí da tua bateria, o tempo de uso, né? Aí aguarda 5 horas ou no outro dia, pega teu voltímetro, sem utilizar nada, sem usar nada da fonte, da bateria, vai lá e bote voltímetro, se ela desceu, pai, desceu pra 11, pra 10, aí tá barreada. Ó, ele me fez uma pergunta simples, mas muita gente aí tem essa dúvida, né? Eu posso usar aqueles volumes de ganho da mesa, o volume de ganho que ele tá falando, provavelmente não seja o potenciômetro, né? Mais conhecido como deslizante ou rasta pra cima, que ali você vai usar sem problemas. O restante dos ganhos aí, se você fez alinhamento, não mexe em nada, irmão, em nada, irmão. Pelo menos aí, quando eu faço alinhamento, eu regulo o meu som, né? Eu utilizo pra deixar o meu som como se fosse uma bombox, uma caixa de 8BL, né? Que você não tem obrigação de saber mexer em tudo, né? Você montou, gastou seu dinheiro lá, montou seu som, mandou regular, pai, você quer aumentar o volume no talo. Então aqui, o cara vai te falar, ó, mano, ó, no potenciômetro aqui, tu pode ir até o final. Pronto. Tem uns outros ganhos lá, que se você mexer, você vai perder sua regulagem toda e, claro, né? Já pensou tu tem o volume máximo aqui do teu sistema, tu dá mais um volume aqui, dá mais um volume no outro ganho aqui, abre o canal do grave, abre outro ganho aqui, com certeza tu vai passar a distorção pro teu sistema e vai queimar tudo, irmão. Então toma cuidado aí com esses ganhos aí.